Já são duas semanas de angústia para as mais de 100 famílias afetadas pela cheia do rio Pacajá. Tempo demais para quem precisou sair de casa e deixar tudo para trás. Eu acordei aí, quando eu levantei já estava cheio de água a casa, entendeu? Aí a primeira providência que eu tomei foi sair da casa, entendeu? Porque à medida que a gente ia tirando os móveis, a água ia subindo. Aí não tinha como ficar dentro. Você já mora aqui no bairro JB tem quanto tempo? Tem uns nove anos. Tinha uma enchente e eu não morava aqui ainda, entendeu? Então, se alagou eu não sabia, porque eu não morava aqui. Aí depois que eu vim e me mudei para cá, aí essa enchente, as outras enchentes que teve, nunca subiu dentro de casa, como subiu dessa vez. A gente pode perceber ali, na beirada da casa dela, a marca de onde veio a água. Aquelas rachaduras também ali, foi tudo proveniente dessa cheia? Tudo dessa cheia, porque como a casa é de talbo, o baldame dela é todo feito de talbo, entendeu? Aí, como a água encheu, aí foi cedendo, entendeu? E a questão é só ceder mais, porque assim que a água secar, né? Porque como está molhado, vai rachar mais, né? Aí não tem como ficar dentro da casa. Com cinco bairros afetados, a Defesa Civil do Estado foi acionada e passou a monitorar dia e noite a situação dessas famílias. Em algumas casas, os moradores não aceitaram sair e preferiram ficar esperando o nível do rio baixar. É, a preocupação da gente, né? A gente estava fazendo um levantamento, esses dias de janeiro pra cá, que começou as fortes chuvas. Está sendo atendido em cada posto da cidade, mais de 40 pessoas, né? Com virose, alguma coisa já causada pela chuva aqui no Pacajá, né? E, então, a preocupação da gente é esse bairro, o JB mesmo aqui, que tem relatado uns casos de malária de novembro, dezembro, janeiro. Tem fevereiro, tem uns casos de malária. Então, a preocupação da gente é todas essas doenças que você falou e mais dengue e malária nessa região aqui. A gente está correndo atrás de arrumar mosquiteiro, repelente, esse pessoal. O prefeito já está em Altamira, está conseguindo antitérmico, sororal, né? E fazer um trabalho de educação e saúde no pessoal, né? Que a prevenção nessa hora é o mais importante. E um governo itinerante nesse bairro. Acho que vai ter um governo itinerante, um atendimento de saúde nesse bairro, com médico, com enfermeiro, assistente social. Toda a equipe da saúde e da assistência aqui no bairro JB, que foi o bairro mais atacado nessas enchentes, no teu momento. Oito metros acima do nível normal foi o recorde registrado pelo rio Pacajá há quase dez anos, quando mais da metade da cidade foi afetada. Até agora, com a maré de março, o rio subiu quase três metros acima do nível normal e ligou o alerta das autoridades. Para a Defesa Civil, o volume de chuvas intenso esperado até o final do mês pode complicar ainda mais a situação da cidade. O parecer da Defesa Civil é que ninguém volta para suas casas durante esses dias. Vamos esperar mais, esperar passar. A ação social está dando todo o apoio de água, de cesta básica, as famílias. Então, a previsão é de forte chuva e novas enchentes. A gente não sabe até que ponto vai essa enchente, porque a enchente passada foi oito metros acima do normal, o rio subiu. Foi uma enchente muito grande, uma das maiores que nós já tivemos aqui no Pacajá. Aí, gente, o parecer da Defesa Civil é que o pessoal aguarda para voltar para suas casas, depois ter a certeza que não vai ter outra enchente igual aquela. A prefeitura cadastrou abrigos provisórios e passou a fornecer água potável e alimento não perecível para os desabrigados. A cidade recebeu o apoio da empresa Norte Energia, que enviou donativos e se colocou à disposição para qualquer emergência. Enquanto o nível do rio não baixa e as chuvas não cessam, o alerta na cidade é geral. Tchau! Tchau! Tchau!